Olá, bom dia. Quarta-feira, 17 de fevereiro, estamos no ar com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff cumpre a agenda de reuniões no Palácio do Planalto. As informações com a repórter Ana Gabriela Salles. Bom dia, Ana. Bom dia, Jaime. O primeiro compromisso da presidenta Dilma Rousseff é uma reunião com a presidente do Conselho Público Olímpico, Luísa Trajano, aqui no Palácio do Planalto. Lembrando que na contagem regressiva faltam 170 dias para o início das Olimpíadas do Rio 2016. Bom, e às seis da tarde, Jaime, a presidenta, se reúne também aqui no Palácio com o ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner. Ana, agora tem atividades nos ministérios hoje pela manhã também, não é? Isso mesmo, Jaime. Agora pela manhã, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, assina, junto com o presidente do SEBRAE, Guilherme Afife Domingos, um termo de cooperação no programa Inovativa Brasil. Esse programa promove a aceleração de startups. O que são as startups? São aquelas empresas recém-criadas, normalmente de base tecnológica, por empreendedores que estão de olho no modelo inovador. Portanto, esse termo de cooperação, esse acordo que vai ser assinado agora pela manhã, na sede do SEBRAE Nacional aqui em Brasília, prevê justamente a oferta de mais cursos, possibilidades e soluções para os empreendedores com foco na inovação, é claro. E a outra agenda de ministro é do ministro dos Portos, Hélder Barbalho, que hoje, às 10 da manhã, abre o Fórum Operação Safra 2016 e também assina a Ordem de Serviço da Dragagem do Porto de Santos. Bom, nesse fórum, vão ser apresentadas ações estratégicas para o escoamento da safra desse ano. Jaime. Ana, muito obrigado, bom trabalho para você. E em busca de mais diálogo com o Congresso para a aprovação das reformas de interesse do país, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu nesta segunda-feira com os líderes da base aliada. O líder do governo aqui na Câmara, deputado José Guimarães, explicou quais são as prioridades do governo para a retomada das votações aqui no Congresso Nacional, que retorna às atividades depois do Carnaval. Ele citou a discussão a respeito da contribuição provisória sobre movimentações financeiras, a CPMF, e a votação de duas medidas provisórias que trancam a pauta aqui na Câmara, a que reduz o número de ministérios de 39 para 31 e a que autoriza bancos públicos a comprar ativos de outros bancos. Dois projetos também são prioridades do governo, o que trata sobre o salário do funcionalismo público e o que trata sobre terrorismo. De acordo com o deputado José Guimarães, o governo aposta no diálogo para a retomada do crescimento econômico e, para isso, vai fazer reuniões todas as semanas para debater com partidos da base aliada. A presidenta inicia já na segunda a reunião com todas as bancadas, todas. Vai começar provavelmente pela bancada do PTB. É uma por uma? É uma por uma. De segunda vai reservar a presidenta, segunda à noite, terça e quarta, em horários diferentes, reunião com as bancadas. Para abrir o debate, que foi uma coisa que ela sinalizou quando veio entregar a mensagem presidencial. Bem, nesta reunião com a presidenta Dilma também foi discutido um pacto pelo crescimento. De acordo com o deputado José Guimarães, por este pacto, os aliados se comprometem a não aprovar novas despesas aqui no Congresso Nacional e a trabalhar, por exemplo, pelo aumento da receita. A Base Nacional Comum Curricular é um conjunto de normas que vai orientar as escolas, os professores e os sistemas educacionais na gestão pedagógica. Uma ferramenta fundamental para a construção do currículo de mais de 190 mil escolas públicas e particulares de educação básica de todo o país. O repórter Rafael Gasparotto tem as informações. A Base Nacional Comum Curricular é um dos pontos mais importantes do Plano Nacional de Educação, porque estabelece o conteúdo que todos os alunos de educação básica devem aprender. Para entender a importância desse projeto, nós vamos conversar com o secretário de educação básica do MEC, Manuel Palacios. Secretário, o MEC recebeu quase 10 milhões de sugestões pela internet. Como está o trabalho de compilação e quais são as próximas etapas? Olha, o Ministério publicou a proposta preliminar de Base Nacional Comum Curricular em setembro. Nós recolhemos as primeiras contribuições em 15 dezembro e são essas contribuições que estão sendo analisadas por uma equipe da UNB, com a participação de várias universidades do país. E os primeiros relatórios já foram entregues ao Ministério e encaminhados para as comissões que estão trabalhando na segunda versão da proposta de Base Nacional Comum. Se você entrar no portal da base agora, você vai encontrar lá um contador que já dá conta de mais de 10 milhões e 100 mil contribuições. Ele vai apresentando as mudanças minuto a minuto. E já encontrará também os primeiros relatórios. Nós temos os pareceres dos especialistas que foram convidados de todo o país a emitirem as suas opiniões críticas e apresentarem de forma sistemática as suas contribuições. Temos também a primeira manifestação da comissão de redação sobre as principais mudanças que devem ser realizadas na segunda versão. Enfim, nós temos já no portal, e estamos dando início, a primeira devolução à sociedade, às escolas, aos profissionais da educação, de como as contribuições foram analisadas, como foram recebidas e que mudanças estão sendo providenciadas na proposta preliminar para que uma segunda versão venha à luz agora em abril. E por que é importante que o país tenha uma base nacional comum curricular? Olha, o país tem uma história já de duas décadas de discussão de currículo da educação básica. Desde os parâmetros curriculares dos anos 90 até aqui, o país caminhou muito na elaboração de propostas curriculares e referências curriculares. A Constituição de 88 já previa a construção de uma referência curricular nacional. E nós estamos hoje maduros, creio, para produzir uma base nacional comum que especifique os objetivos de aprendizagem para todos os estudantes brasileiros, ano a ano, ao longo desse longo percurso da educação básica. E tenho certeza que essa referência será um compromisso forte de todos os educadores, de toda a sociedade brasileira com o direito à educação que deve ser assegurado a todos os brasileiros. Então, a base é esse grande entendimento nacional sobre em que se traduz efetivamente o direito à educação. O senhor acredita que a base comum curricular pode acabar com os níveis de disparidade educacional entre os estados brasileiros? Olha, é uma contribuição muito importante, porque a desigualdade na educação é combatida à medida que todos nós acreditamos que esse direito tem que ser assegurado a todos e em igualdade de oportunidades. Então, você especificar e estabelecer esse compromisso entre os milhões de professores, o conjunto da sociedade, enfim, as universidades, todas as instituições que têm compromisso com a educação no país, estabelecer esse grande entendimento sobre quais são os objetivos de aprendizagem que devem ser trabalhados, que devem ser perseguidos ao longo dos anos e ser assegurados à sua realização para todos os estudantes. Esse compromisso é a base para o combate à desigualdade. Sem esse compromisso, sem esse entendimento claro que a base proporciona, é mais difícil. É claro que a base sozinha não resolve a questão da desigualdade, é preciso fazer muito mais para que essa desigualdade diminua ao longo do tempo, é preciso mais investimentos, é preciso melhor formação de professores, é preciso uma série de políticas coordenadas para que esse objetivo seja alcançado. Agora, a base certamente é um grande compromisso que a sociedade firma consigo mesma para combater as grandes desigualdades que ainda estão presentes na educação básica do país. As sugestões de mudanças para o currículo comum podem ser enviadas para o endereço base-nacionalcomum.mec.gov.br até o dia 15 de março. De Brasília, Rafael Gasparotto. base-nacionalcomum.mec.gov.br. Anote aí. Estas foram as primeiras notícias do Executivo Federal desta quarta-feira. voltamos daqui a pouco, às 11 horas, com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto